E mais uma vez, vindo até vocês para convidá-los a conhecer o nosso escritório home office, assistir alguns vídeos, tenho muitos vídeos DVDs de casamentos com parceiros, parceiros de fotofilmagem, enfim, e eu, Gilberto Braga, celebrando casamentos, realizando sonhos de amor. Venho te convidar para você vir até o nosso escritório, conhecer o nosso trabalho, saber como montamos um roteiro de uma cerimônia comênica, uma cerimônia que tenha a sua cara. Nosso objetivo não é fazer nada litúrgico, nada repetitivo, mas sim trazer a sua história de amor. Você ainda ganha com a cerimônia das areias coloridas, a cerimônia das areias coloridas normalmente eu digo que é uma cerimônia romântica, onde os casais misturam duas ou três cores de areias coloridas no pote, e ali usamos textos românticos, não tem nada a ver com religião, nada misto, e você terá a sua cerimônia diferenciada. Venha até o nosso escritório, venha conhecer o nosso trabalho, o nosso trabalho é um trabalho diferenciado, é um trabalho simples, mas é um trabalho ecumênico, respeitando todas as religiões de convidados que estão presentes na sua cerimônia, não é o prêmio da pós-branjamento. Visite o nosso site www.celebranteacomênico.com.br. Visite também o nosso Twitter, arroba Matias, Gil Matias, visite também o outro nosso site de textos www.celebrandoavidaeoamor.blogspot.com.br. Conheça o nosso trabalho, o nosso trabalho é um grande, o nosso trabalho conta a tua história de amor, enfim, interagindo com os noivos e com os convidados, não fazendo uma cerimônia longa e cansativa, a cerimônia precisa ter pelo jeito, você noivinha, você noivinho, a sua cara, celebrando casamentos, realizando sonhos de amor, e eu Gilberto Braga, um celebrante romântico, um celebrante que não fala de religião, mas fala de amor, por isso você noivinha, você noivinha, venha conhecer o nosso trabalho, venha nos visitar aqui no nosso simples, mas aconchegante, home office, entra no nosso site, peça informações, peça seu orçamento sem compromisso, enfim, você tenha a tua cerimônia no teu dia em dia, www.celebranteeoamidaeoamor.com.br. Celebrando casamentos, realizando os teus sonhos de amor, venha nos visitar, um grande beijo no teu coração e até a tua cerimônia, bodas de ouro, bodas de prata, enfim, tudo aquilo que faz com que a tua vida adores, seja uma vida, uma família, uma família bela, porque família é projeto de deus, é projeto do amor também, viu? Um grande beijo no teu coração, um grande desejo do celebrante Gilberto Braga, celebrando casamentos, realizando sonhos de amor, tchau, tchau, um grande beijo no teu coração. E mais uma vez, vindo até vocês, para convidá-los a conhecer o nosso escritório, o home office, assistir alguns vídeos, tenho muitos vídeos DVDs de casamentos com parceiros, parceiros de fotofilmagem, enfim, e eu, Gilberto Braga, celebrando casamentos, realizando sonhos de amor, venho te convidar para você vir até o nosso escritório, conhecer o nosso trabalho, saber como montamos o roteiro, não é, de uma cerimônia comérica, uma cerimônia que tenha a sua cara, né, nosso objetivo não é fazer nada litúrgico, nada repetitivo, mas sim trazer a sua história de amor. Você ainda ganha com a cerimônia das areias coloridas, cerimônia das areias coloridas, normalmente eu digo que é uma cerimônia romântica, onde os casais misturam duas ou três cores, né, de areias coloridas, um pote, e ali usamos textos românticos, não tem nada a ver com religião, nada misto, e você terá a sua cerimônia diferenciada. Venha até o nosso escritório, venha conhecer o nosso trabalho, o nosso trabalho é um trabalho diferenciado, é um trabalho simples, mas é um trabalho ecumênico, respeitando todas as religiões de convidados que estão presentes na sua cerimônia, não é, tem que estar com os bandidos mesmo. Visite o nosso site www.celebranteecumênico.com.br. Visite também o nosso Twitter, arroba Matias, Gil Matias, visite também o outro nosso site de textos, www.celebrandoavidaeoamor.blogspot.com.br. Conheça o nosso trabalho, o nosso trabalho é romântico, o nosso trabalho conta a tua história de amor, enfim, interagindo com os noivos e com os convidados, não fazendo uma cerimônia longa e cansativa. A cerimônia precisa ter o teu jeito, você noivinha, você noivinho, a sua cara. Celebrando casamentos, realizando sonhos de amor. E eu, Gilberto Braga, um celebrante romântico, um celebrante que não fala de religião, mas fala de amor. Por isso, você noivinha, você noivinha, venha conhecer o nosso trabalho, venha nos visitar aqui no nosso simples, mas aconchegante Home Office. Entre no nosso site, peça informações, peça seu orçamento sem compromisso. Enfim, você tenha a tua cerimônia do teu jeitinho. www.celebranteecumêmico.com.br. Celebrando casamentos, realizando os teus sonhos de amor. Venha nos visitar, um grande beijo no teu coração e até a tua cerimônia. Bodas de ouro, bodas de prata, enfim, tudo aquilo que faz com que a tua vida adores, seja uma vida, uma família, uma família bela, porque família é projeto de Deus. É projeto do amor também, viu? Um grande beijo no teu coração. Um grande desejo do celebrante Gilberto Braga. Celebrando casamentos, realizando os teus sonhos de amor. Tchau, tchau. Um grande beijo no teu coração.